Música Quinta-feira, 10 de junho, a Tsuburaya Productions realizou um evento ao vivo para a próxima série Ultraman Trigger. Durante o evento de transmissão ao vivo, um novo pôster foi revelado, bem como anúncios de elenco para dubladores. Aparecendo no evento ao vivo estavam o diretor principal Koichi Sakamoto e os membros do elenco principal 1. O elenco discutiu o show e um novo pôster foi revelado. Este novo pôster inclui personagens que acabaram de ser anunciados, o membro do Gat Select ali em Metron Marluru e os três Dark Giants. Novos personagens e atores de voz ali em Metron Marluru. Marluru é um alienígena errante do planeta Metron, que trabalha como operador para a equipe Gat Select. Apesar de sua aparência fofa e fofa, ela tem uma língua afiada. Marluru é dublado por Mau Mau Ishimishi. Anteriormente, ela interpretou Luka Milfi, Gokai e Halloween Kaizoku Sentai Gokaijer, e fez várias dublagens para Super Sentai e Kamen Rider. Mau comentou. Olá a todos. Meu nome é Mau, e estarei dublando o personagem Marluru em Ultraman Trigger. Estou emocionado e honrado por estar em uma série tão amada e de longa duração. Estou pronto para entrar na equipe e fazer minha parte para proteger o planeta. De certa forma, serei o tipo de mascote não oficial do Gat Select e farei o meu melhor para tornar Marluru o personagem fofo, mas atrevido, do qual você simplesmente não consegue ficar bravo. Carmeara Líder dos gigantes das trevas, este guerreiro formidável uma vez tentou mergulhar o mundo na escuridão eterna. Depois de quebrar o selo que a trancou por 30 milhões de anos, ela está mais uma vez causando estragos na terra ao lado dos outros gigantes das trevas. Carmeara é dublada por Sumir e o Esakã. O Esakã fez sua estreia como dubladora em 2011 e, desde então, trabalhou em vários programas, incluindo Girls N.D.Panzer e D.I.D.O.M.I.R.O.B.A.S.T.E.R.Cinderella Girls. O Esakã comentou Estou muito honrado por fazer parte deste show monumental da série Ultraman. Estarei dando voz à personagem Carmeara. Carmeara tem uma estética bonita e graciosa que me atraiu imediatamente. Vou dar o meu máximo para retratar o intenso amor e ódio de Carmeara por Trigger. Espero que todos gostem. Dergon Dergon é um dos gigantes das trevas que apareceu na terra ao lado de Carmeara. Um lutador selvagem, ele valoriza a força bruta acima de tudo e vive pela emoção da luta. Dergon é dublado por Shunishi Maki. Maki, que dublou desde 2015, dublou a Bell anteriormente em Ultraman Taiga. Maki comentou Olá, eu sou Shunishi Maki e irei me juntar a Ultraman Taiga como a voz de Dergon. Ultraman Taiga foi tão importante para a minha geração que eu ainda canto Take Me Higher Quando estou no karaokê, então fiquei maravilhado quando soube que consegui o papel. Eu quero prestar meus respeitos à longa história da série e trabalhar com todos os envolvidos na série para transformar Dergon em um personagem totalmente desenvolvido e empolgante. Obrigado pelo apoio e espero que gostem do show. Udron Udron é um dos gigantes das trevas que apareceu na terra ao lado de Carmeara. Embora possa ser comparativamente fraco, ele compensa sua falta de força com sua manobra ágil e astúcia. Ele usa uma guerra psicológica contra seus inimigos, provocando suas emoções e usando sua própria mente contra eles. Udron é dublado por Ryuzuki Takahashi. Takahashi fez sua estreia como ator em 2004. Desde então, ele atuou em vários shows de Tokusatsu, incluindo Kamen Rider, Wizard e Shousey Kanta e Sazer X. Takahashi comentou Finalmente, Ultraman. Estou realmente emocionado por receber esta função. 15 anos atrás, quando eu estava estrelando uma produção de Tokusatsu Lembro-me de assistir o dublador ao meu lado que estava interpretando o general inimigo e ficar completamente pasmo com o quão incrível ele soou, agora que é minha vez, mal posso acreditar. Desde aquele dia, um golpe de sorte levou ao próximo, até agora, sinto que ganhei na loteria ao conseguir este papel. Sou muito grato por essas oportunidades e darei a esse papel tudo o que tenho para inspirar as crianças a perseguir seus próprios sonhos. Espero que gostem do show. Uma versão editada da transmissão ao vivo do Ultraman Trigger será enviada ao canal oficial do Ultraman no YouTube em 12 de julho, sábado, 9 horas e 30 minutos, JST. Tchau, tchau.